Foram abertas ontem à noite as comemorações da festa do Bom Fim deste ano. Os católicos participaram da primeira noite do Novinário em louvor ao santo tão querido pelos baianos. Ao som do hino nacional executado pela banda da Guarda Municipal de Salvador, teve início o primeiro dia do Novinário ao Senhor do Bom Fim. A festa este ano traz novo tema e mudanças no calendário religioso dos católicos. Primeiro será a festa de São Gonçalo em outubro, depois a festa de Nossa Senhora da Guia em novembro e em janeiro a festa do Senhor do Bom Fim. Mudou a ordem da menor para a maior. Mostrando a presença maciça do povo baiano, que o Senhor do Bom Fim nos merece bastante. Que estejamos aqui sempre, nem só hoje, mas todos os dias. O Senhor do Bom Fim é um santo milagroso. Basta pedir e a gente alcança, né? Porque tem que ter fé. Tradição desde 1745, a novena segue até o dia 17. Fazendo uma pausa no dia 15, que é quando acontecem a lavagem do lado de fora da igreja e encerrando as festividades no dia 18, com uma grande celebração. A exemplo do ano passado, este ano os católicos também participarão da lavagem. E aí